Oi, eu sou a Catarina Schoi, Miss Mundo Brasil 2015, e dentro de alguns momentos vamos conhecer a minha sucessora. Mas o Miss Mundo Brasil 2016 não começou hoje. Há uma semana, 41 candidatas chegaram de todas as regiões do país em busca de um sonho. E muita coisa já aconteceu aqui em Jureré Internacional. Vamos conferir agora tudo o que já aconteceu por aqui. A Florianópolis, capital de Santa Catarina, e uma das mais belas cidades do Brasil, pelo terceiro ano consecutivo, cede do concurso nacional de beleza. Há 10 dias, as 41 candidatas ao título de Miss Mundo Brasil, chegavam ao aeroporto Ercílio Luz e eram levadas para a praia mais badalada do Brasil, Jureré Internacional. Os primeiros dias foram de festa. Aliás, estamos falando da maior festa de música eletrônica do país, o Interplay. Foram dois dias de muita música boa, agitos e, é claro, muita beleza das nossas convidadas mais VIPs do Interplay 2016. No domingo, elas já estavam prontas para o primeiro grande desafio da semana, as entrevistas com os jurados. As três candidatas que receberam as notas mais altas dessa prova foram, em terceiro lugar, Miss Mundo Pernambuco. A mulher, além dela ser bonita, ela tem que saber se expressar, ser uma pessoa humilde, saber se comportar e também fazer amizades. E eu acho que a Miss Brasil, ela tem essa responsabilidade e ela precisa deixar isso bem evidente e que seja a Miss que marque, não seja só algo a eventual... Em segundo lugar, a Miss Mundo Mato Grosso do Sul. Porque eu acho que, além de todo o glamour que ele oferece, o mais importante, de fato, é você conseguir sensibilizar as pessoas lutando a favor do que você acredita. E, por exemplo, eu escolhi o meu Beleza com Propósito, que é o Beleza das Raças, contra o preconceito racial. E a ganhadora da faixa Melhor Entrevista, Estácio, foi a Miss Espírito Santo. E, principalmente, por eu ter deixado de sonhar com ser Miss. Justamente porque quem sonha e não trabalha, não realiza e só deseja. Então, eu busco ser o melhor de mim a cada dia. A segunda nota de cada candidata veio da prova Top Model. Desfilando a nova coleção da LES A LES, as 41 candidatas entraram na passarela com muita atitude e souberam pôr aquele carão na hora certa. As notas foram altas, mas as que mais se destacaram foram as Miss São Paulo, Pampa Gaúcho e aquela com a melhor pontuação da segunda prova e a que leva a faixa de Top Model 2016 foi a Miss Goiás. Também eleita a Miss New Face 40 graus por Sérgio Matos. Era chegada a hora de uma das provas mais importantes do concurso nacional de beleza, a moda à noite. Aqui está em jogo o bom gosto, a elegância e a beleza de cada candidata na passarela. O desfile aconteceu em um jantar de gala com renda revertida para o projeto solidário Mãos à Obra. Com a presença da primeira dama da cidade, a senhora Francine Mendes Souza. Foi uma noite onde o glamour e a solidariedade estiveram de mãos dadas. A terceira melhor nota da moda à noite coube à Miss Ilha de Bozos. Ficando em segundo lugar, a Miss Goiás. E a vencedora da prova foi a representante de São Paulo. A Miss Alagoas ganhou o prêmio especial de mais belo vestido, escolhido pela estilista Erika Duarte. Beleza e Fotogenia. Uma Miss Mundo Brasil é fotografada e filmada milhares de vezes durante o seu ano de reinado. Seja para campanhas publicitárias, em eventos pelo país e o mundo, ou sendo entrevistada. Nossas 41 candidatas foram avaliadas em como elas se comportam frente às câmeras, em vídeos e fotos, na prova Beleza e Fotogenia. As três candidatas que mais se destacaram nessa prova foram Miss Espírito Santo, Miss São Paulo e a grande vencedora, a Miss Goiás. Para finalizar, as finalistas da prova Beleza com Propósito apresentaram seus projetos em vídeos. Mas essa história a gente conta para vocês bem mais tarde. Esportes, garra e determinação e espírito de equipe fizeram parte da prova esportiva. Após a disputa individual em um circuito criado no Jurei Sport Center, as cinco candidatas com o melhor tempo passaram a fase final. Elas foram Miss Ilhas do Araguaia, Miss Rondônia, Miss Minas Gerais, Miss Paraná e Miss Amazonas, todas classificadas para o desafio More Mine. Depois de participarem em provas desafiadoras, a grande vencedora foi a Miss Minas Gerais, já classificada entre as semifinalistas. Uma das mais tradicionais provas do Miss Mundo Brasil é a prova do talento. Dez finalistas pré-selecionadas se apresentaram mostrando o melhor em apresentações de canto, dança e piano. Os jurados tiveram mais uma difícil tarefa e com o terceiro lugar ficou a Miss Espírito Santo. A segunda colocação foi para a Miss Pampa Gaúcho. E a grande escolhida Miss Talento foi a Miss Mato Grosso do Sul, que já tem vaga segurada na final do Miss Mundo Brasil 2016. Durante o concurso, as candidatas a Miss Mundo Brasil e a equipe do Il Campanário Resort formam uma verdadeira família. A convivência e proximidade ultrapassam as fronteiras do trabalho e do concurso. Numa difícil escolha, as Misses homenagearam as pessoas que mais marcaram durante a semana e elegeram como Miss Excelência Campanário Esmeralda Gautier, recepcionista, e como Mister Excelência Campanário o camareiro Daniel Carvalho. E como não podia deixar de ser, os funcionários também homenagearam as candidatas do concurso, elegendo aquela com que mais se identificaram com a faixa de Miss Cordialidade. A eleita por todos os funcionários do Il Campanário Resort foi a Miss Ilhas do Araguaia. E agora, diretamente do hotel Il Campanário em Júlia Irã Internacional, começa o Miss Mundo Brasil 2016. Inscreva-se em Júlia Irã Internacional, 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 em Júlia Irã Internacional,